Oi gente, eu sou a Carol e vou apresentar para vocês o kit Nesher Smart e o kit Nesher Junior, que são repletos de diferenciais de qualidade. Eles são muito bonitos e práticos e eu já quero um para mim. Esses kits são cozinhas completas, super práticos, tem tudo à mão e não precisam de instalação, ou seja, furar parede. É ideal para jovens casais e solteiros. O kit Nesher Smart tem 1,80m de largura e o kit Nesher Junior 1,20m e os diferenciais deles são iguais. Vamos começar pela cor das portas e do corpo. Esses kits estão disponíveis nas cores Nogal com as portas brancas, como esses daqui, e na opção Cedro, também com as portas brancas. Um show! Todas as dobradiças são de caneco 35mm e garantem durabilidade e o alinhamento perfeito de todas as portas. E tem armário aéreo com abertura articulada e o pistão a galho. São muitas prateleiras para você organizar melhor os utensílios e os mantimentos com uma generosa profundidade. Os kits Nesher Smart e Nesher Junior vêm com nicho para forno de micro-ondas. É muita praticidade. As gavetas são reforçadas e sempre com corrediça telescópica, permitindo a abertura total. O moderno puxador combina certinho com o modelo de porta. Ele é de ABS, super resistente e na cor exclusiva Steel. O tampo vem com acabamento padrão amadeirado Nogal, combinando com o corpo. E outro diferencial é esse acabamento lá atrás do tampo, que completa o designer, também na cor Nogal, e vem com material anti-mofo. O kit Nesher Smart e o kit Nesher Junior são diferenciados, com muita praticidade, beleza e qualidade. Compare com os outros? Quer saber mais? Acesse o nosso site. Nesher. Tudo que é bom dura mais. Até a próxima!